Aprender a andar de bicicleta, né? Bom, pessoal, agora uma parte muito importante da apresentação é a seguinte. Vocês sabem que todo compositor, em início de carreira, faz jingle, né? É uma forma de sobreviver. E eu também, no início da minha carreira, eu estava meio duro, precisava ganhar algum dinheiro, falei, vou fazer um jingle. Aí eu pensei, eu falei, bom, pra quem durou fazer jingle? Então, eu abri na internet aquele exame de 100 maiores empresas, porque, veja, a gente tem que apostar alto, né? Então, eu procurei ali na exame de 100 maiores empresas, falei, tem que ser uma empresa que atue no âmbito nacional, com alimento, eu gosto, é um ramo que me atrai, então, tem que ser uma empresa do ramo de alimentos, tem que ter atuação no âmbito nacional, e tem que ter também uma forte presença no exterior. Aí eu procurei ali na exame de 100 maiores, e eu achei, pronto, achei lá a empresa. Organizações Mutuca. Aí eu falei, pronto, é essa. Organizações Mutuca. Tem uma forte presença no agrobusiness, trabalha com alimentos, é uma empresa reconhecida nacionalmente, uma forte presença no exterior, é essa daí, Organizações Mutuca. Peguei o telefone e liguei logo para a presidência. Aí, a secretária da presidência era Alice. Aí eu falei, Alice, olha, eu sou um jovem compositor, eu queria fazer um jingle para as organizações Mutuca. Ela falou, olha, o doutor Carlos Augusto, nosso presidente, ele é muito ocupado, ele não vai poder falar com você. Mas, se estranha essa Alice, né? Cinco minutos de papo furado, você já é amigo de infância dela. Aí, aquele papo furado, ela já passou para o doutor Carlos Augusto. Aí o doutor Carlos Augusto falou, o doutor Carlos Augusto é um jovem compositor, estou oferecendo, fazendo um jingle para o senhor. Ele falou, jingle? O que é jingle? Essas são as novas mídias do doutor Carlos Augusto. Nós vamos explorar o rádio. Ele falou, pois não, mas... o que você quer fazer? Aí eu pensei o seguinte, ó. Eu tenho que fazer uma marchinha, porque tem que ser uma coisa alegre, tem que ser um tom maior, um sol maior. Então, eu pensei o seguinte, ó. Por favor, Duda, toca uma marchinha de sol maior. Dó, dó maior. Mas, de uma forma, uma coisa assim, eu cantei isso para o doutor Carlos Augusto, não é o presidente? Aí ele falou, olha, mas está mais ou menos, eu não estou gostando. Não, mas eu falei do doutor Carlos Augusto, me diga uma coisa, qual é a área da SUMI, qual é a unidade desse negócio que está indo mal? porque é nessa que nós vamos ver sim propaganda. Ah, nós temos a área de... A agricultura está indo bem, a soja está bem, o café está bem, o milho está bem. Mas e a pecuária? A pecuária está bem, estamos abatendo, o preço internacional está bom. E a indústria? A indústria está bem, está indo, mais ou menos está bem. E a... e o varejo? Ah, o varejo está mal, o varejo está precisando de uma força. Então, pronto, é aí que nós vamos investir no varejo. O senhor me fala algumas características da sua área de varejo. Ah, nós temos uma cadeia de supermercado que atua em toda aquela região lá de Mococa, Muzambinho, São João da Goa Vista, Casa Branca, aquela região toda... Nova Iorque. É toda abrangida pela nossa rede de varejo. Olha, pronto, doutor. Então vamos fazer uma coisa mais ou menos assim, entendeu? Só o duro aqui, doutor. Uma marchinha assim, doutor Carlos Augusto. Alguma coisa assim, doutor Carlos Augusto. Ele falou assim, Ah, não estou gostando, não está bom. Aí eu falei... Vocês estão depressos? Aí eu falei assim, Não, doutor, mas doutor Carlos Augusto, me dá algumas informações sobre a sua rede de varejo. Vamos lá, nós temos um supermercado. Ah, e o que o senhor vende lá? Nós vendemos legumes, frutas, leite, cerveja, vodka. Aí eu falei, Ah, então, e o que mais? O que tem lá? Tem qualidade, os nossos produtos são excelentes. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer a marchinha, então eu vou fazer uma proposta de letra. Vamos ter que estourar, doutor Carlos Augusto. Então vamos lá, pessoal. Valeu. Valeu. No supermercado Morro Azul, eu sei que tem... Tem realidade? Tem preço baixo? No supermercado Morro Azul, eu tenho que tem... Tem tudo fresco? Comodidade? No Morro Azul sempre tem lugar, No estacionamento pro seu carro. O Morro Azul todo mundo sabe Que é o melhor supermercado de Mococá. Não, mas olha, ele não gostou. Vocês gostaram, mas ele não gostou. Ele falou, olha, esse negócio de nu, nu, nu. O que é isso? Parece que o pessoal vem pelado aqui no supermercado. O que é esse nu aí? Eu falei, não, doutor Carlos Augusto. O senhor é um visionário. O senhor é um empreendedor. Essa região toda aqui de Mococá, Muzambique, Casa Branca, São Paulo, Boa Vez. O senhor é um visionário. O senhor tem que entender. Esse nu, o senhor vai fazer o seguinte, é uma vinculação. É um... Como é que chama isso, beleza? É uma... É uma... Não, não, é uma... Você vai fazer uma vinculação. Os clientes que vêm aqui ao supermercado, eles se sentem tão à vontade que eles se sentem como se estivessem em Lusso. É uma sugestão. Aí ele falou, ah, bom, mas acho que é uma boa ideia. Deixa eu ouvir de novo, então. Vamos ver. No supermercado, Morro Azul, eu sei que tem. Tem qualidade? Tem preço baixo? Tem, tem. No supermercado, Morro Azul, eu sei que tem. Tem tudo fresco? Tem comodidade? No Morro Azul, sempre tem lugar no estacionamento pro seu carro. O Morro Azul, todo mundo sabe, é o melhor supermercado de Mococa. Aí ele falou, olha, vamos lá, vai. Vamos fazer uma experiência. Aí nós gravamos, ele mandou lá pra rádio local, fizemos uma ampla campanha publicitária do supermercado Morro Azul, lá naquela região de Mococa, no Zambinho, na região da Boa Vista, na Casa Branca. Uma semana de intensa programação no rádio. Vamos ouvir de novo. Não sei se ficou claro como é que foi aquela apresentação. No supermercado, Morro Azul, eu sei que tem. Tem qualidade? Tem preço baixo? No supermercado, Morro Azul, eu sei que tem. Tem tudo fresco? Comodidade? No Morro Azul, sempre tem lugar. No estacionamento, pro seu carro. O Morro Azul, todo mundo sabe, é o melhor supermercado de Mococa. Bom, obrigado, obrigado. Aí, depois daquela intensa campanha, uma semana de dia e noite, Morro Azul no rádio, as vendas começaram a cair. Aí, o doutor Carlos Augusto ligou pra mim, ó, João, o negócio é o seguinte, nós vamos suspender, e a campanha não deu certo. Falei, paciência, a gente experimenta, tenta, se não deu certo, não deu certo. Mas, doutor Carlos Augusto, e o senhor precisa pagar a hora do músico, a hora do estúdio, os meus... Aliás, as organizações Butuca deram um calote no estúdio, eu queria pedir pro doutor segurança, depois nós vamos pedir, então vamos deixar o doutor Carlos Augusto sair, vamos ver se ele acerta aquela conta que ele tá devendo. No supermercado Morro Azul, eu sei que tem Tem qualidade, tem preço baixo No supermercado Morro Azul, eu sei que tem Tem tudo fresco, comodidade No Morro Azul sempre tem lugar No estacionamento pro seu carro O Morro Azul, todo mundo sabe É o melhor supermercado de Mococá Bom, chega agora, né? Bom, pessoal, agora é o seguinte, eu queria registrar uma presença querida aqui, aliás, todos vocês são muito queridos, queria agradecer a vocês estarem comigo aqui, compartilhando a minha felicidade, da minha alegria de estar comemorando o meu aniversário. Mas uma pessoa em especial eu queria registrar aqui entre vocês, que é uma pessoa muito querida, que veio de muito longe, atravessou, fez uma viagem muito difícil, muito complicada, e está aqui entre a gente e tem que ser lembrado, queria agradecer a presença do Ricardo Carrara. Carrara, um grande beijo pra você, muito obrigado por você estar aqui com a gente, você vai estar sempre aqui com a gente, tenho certeza. Pessoal, agora é o seguinte, hein? Raquel, quem é que carrega aquele escritório nas costas? Quiroga, quem é que carrega o teu escritório nas costas? O Paulinho sabe, são os estagiários. Quem é que se mata de trabalhar naquele escritório, Dani? São os estagiários. Então, nesse momento, eu não poderia deixar de cantar uma música para os nossos estagiários de todos os escritórios de educação do Brasil. E vocês vão ver que algumas passagens têm um tom autobiográfico. E eu tenho certeza que muito advogado famoso aqui vai se identificar também com esse estagiário que nós vamos cantar agora. Por favor. Mais uma, mais uma, mais uma. Levava uma vida sossegada Fugia da aula pra balada Um dia meu pai me disse Vai estagiar Entrei num escritório renomado Não podia nem olhar pro lado Na primeira cagada que aprontei Já dancei Doutor, doutora Não me mande embora, oh, não Meu pai vai ficar mordido Minha mãe vai me matar Doutor, doutora Doutora Prometo não vou errar, oh, não O andamento do processo Eu vou sempre atualizar Ah, ah Não vou errar Não Não Mais uma Agora Levava uma vida sossegada Fugia da aula pra balada Um dia meu pai me disse Vai estagiar Entrei no escritório renomado Não podia nem olhar pro lado Na primeira cagada Na primeira cagada que aprontei Já dancei Doutor, doutora Doutor, doutora Não me mande embora, oh, não Meu pai vai ficar mordido Minha mãe vai ficar mordido Minha mãe vai me matar Doutor, doutora Prometo não vou errar, oh, não O andamento do processo Eu vou sempre atualizar Ah, ah Não vou errar Não Voltei pra minha vida Sossegada Pessoal O Gudo, calma Tá quase acabando, Gudo Não precisa ficar nervoso Renato, calma Eu sei que você tá com fome, calma Pessoal, eu queria apresentar a banda Na percussão Pira No baixo Cana Nas duas guitarras E no violão Essa fantástica Família Marsola O Duda O Beto E a Mônica Que tem me acompanhado Em toda a minha carreira artística O Duda Foi o meu melhor professor de violão E eu tenho certeza Que foi o pior aluno dele O Beto tá sempre com a gente Aliás Bom A Mônica Tá sempre com a gente aqui Tá desde o começo comigo A Mônica fez a produção Deste show E o Beto fez a produção Do CD Aliás Quem ficar com saudade Quiser ouvir As músicas E achar legal E quiser ouvir depois em casa Na saída Nós gravamos um CD E esse CD vai ser vendido Não Desculpa Vai ser entregue Pra vocês A produção do CD É do Beto E no backing vocal Essas fantásticas meninas Elisa e Carla E na plateia A minha querida Rosa Maria Que rima com alegria Pessoal Agora Uma parte séria Do show É o seguinte Ah Desculpa Malu Malu É o seguinte Vocês viram lá embaixo Na entrada A mocinha pediu pra vocês Se vocês quisessem Quem quisesse Dedicar alguma música A alguém Poderia preencher um formulário E me dedicar Então Eu vou Quem preencheu Olha Várias pessoas preencheram Aqui o formulário E são pessoas Que estão dedicando A próxima música Então Essa próxima música Então olha Primeira dedicada Roberta para Bruno Chiquinho para Karen Ih a Karen não veio Andréia para Celso e Tiago Ué André Andréia Você vai dedicar pra dois? Nossa Que exagero Luciana para Elid Bruna para Tonane Cadu para Catarina Antônio para Raquel Essa aqui não posso falar? Quiroga para Ana Cláudia Ana Cláudia não veio? Ah O Quiroga Mente com a música Ana Cláudia para Quiroga Ué Estranho Bom Vamos então tocar essa música Muita gente Servir Muita gente Que se dedicar para alguém Vamos lá Roberta Vamos lá Tudo por amor Amor Tudo por amor Eu faço tudo por amor Tudo por amor Amor Tudo por amor Eu faço tudo por amor Say you don't need no diamond rings And I'll be satisfied Say you don't need expensive cars And I'll be satisfied Cadê o Mazzagão? Você faz tudo por dinheiro Eu faço tudo por amor Tudo por amor Amor Tudo por amor Eu faço tudo por amor Eu faço tudo por amor Tudo por amor Amor Tudo por amor Eu faço tudo por amor Say you don't need no diamond rings And I'll be satisfied Say you don't need expensive cars And I'll be satisfied Você faz tudo por dinheiro Eu faço tudo por amor Eu faço tudo por amor Tudo por amor Nil Quiroga Amor Tudo por amor Eu faço tudo por amor Mais uma vez Mais uma vez Tudo por amor 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 Tudo por amor Eu faço Eu faço tudo por amor Obrigado 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 Essa é... Cadê o Tonane? O Bruna Mandou o recado Bom pessoal Pra alegria do Guto Nós chegamos A última música do show Alguém te divisa? No supermercado Morro Azul Eu sei que tem 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 qualidade Tem preço baixo Tem No supermercado Morro Azul Tem 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 No Morro Azul Sempre tem lugar No estacionamento Pro seu carro O Morro Azul Todo mundo sabe É o melhor supermercado De Mococca Tá gostando né Guto Propaganda de graça Não precisa acertar aquela conta lá Pessoal Olha Eu não poderia Deixar de terminar Essa apresentação Sem cantar O maior sucesso De todos os tempos Do nosso Na nossa banda Da época da faculdade Que era o School Apps E fala assim Depois da apresentação Aqui Nós vamos passar um vídeo Vocês vão poder ver É um vídeo histórico Nossas últimas apresentações Na faculdade Tem um O professor Rio Barbosa Participa Ele foi Assistiu o nosso show lá Tá muito legal Esse vídeo E eu não poderia deixar De encerrar o show Sem cantar essa música Mas eu preciso explicar Uma coisa pra vocês antes Essa canção Ela foi feita Numa época Na década de 70 O solon Não tinha nem nascido ainda Mas o fato é que Naquela época O Brasil Passava um período Meio complicado Do ponto de vista econômico E era semelhante A situação que existe Hoje na Argentina Ou seja Não existia dólar Para comprar E quem viajasse Ao exterior O Roberto vai se lembrar Quem tinha que viajar Ao exterior Tinha que fazer Um empréstimo compulsório De 12 mil Alguma coisa Para poder tirar visto Para poder tirar passaporte Era um empréstimo compulsório Que era devolvido Depois de um ano Sem correção monetária Sem juros Mas acontece que Era um empréstimo compulsório Que tinha Um valor de 12 mil E para poder viajar Ao exterior Então O nosso grupo Roberto Melo Presidente do ICAD Que muito nos honra Sua presença Ao lado do Doutor Presidente Das organizações Mutuca Do Carlos Augusto Que muito nos honra Aqui com a sua presença Porque depois Nós vamos acertar Aquela conta Mas o fato É que Nós fizemos Então Foi o grande sucesso Do nosso grupo Esculeto Essa lacinha Só com 12 mil E Ah Um detalhe Para viajar Ao exterior Tinha que fazer O depósito 12 mil Mas Para viajar Aqui para a América do Sul Não precisava Fazer o depósito Tá Esse é um detalhe Importante Para vocês entenderem A canção Vamos lá Quem quiser cantar junto Pode cantar Vamos lá Só com 12 mil Só com 12 mil É que você vai Pra fora do Brasil Todo mundo Só com 12 mil Só com 12 mil É que você vai Pra fora do Brasil Minha vizinha saiu de manhã Foi ao supermercado Pra comprar pimenta E ao passar da canção E ao passar do Pátia de manhã E ao passar do jornaleiro E ao passar do jornaleiro Meio atrapalhada e me falou quase desesperada Não vou poder mais comprar nada na França Só pra equilibrar a nossa balança Só com 12 mil, só com 12 mil Só com 12 mil, é que você vai pra fora do Brasil Você paga juros, correção monetária Não sobra nada pra taxa alfandegária Se não puder pagar os juros, nem a correção Você só vai até o Taboão Só com 12 mil, só com 12 mil É que você vai pra fora do Brasil Você procura um banco pra pedir socorro Ainda fica no mato sem cachorro Se não puder pagar os juros Em boa hora O seu imóvel é passível de penhora Só com 12 mil, só com 12 mil Só com 12 mil, só com 12 mil É que você vai pra fora do Brasil De novo Só com 12 mil, só com 12 mil Só com 12 mil, só com 12 mil É que você vai pra fora do Brasil E sem os 12 mil Sem os 12 mil Sem os 12 mil Você só vai Para só com 12 mil Para o Paraguai Para o Paraguai Para o Paraguai Para o Paraguai, Argentina e Uruguai Só com 12 mil Só com 12 mil Só com 12 mil É que você vai pra fora do Brasil Todo mundo junto! Só com 12 mil Só com 12 mil Só com 12 mil É que você vai pra fora do Brasil Só com 12 mil Só com 12 mil É que você vai pra fora do Brasil Só com 12 mil Só com 12 mil É que você vai pra fora do Brasil Só com 12 mil Só com 12 mil É que você vai pra fora do Brasil E sem os 12 mil? Sem os 12 mil Sem os 12 mil Sem os 12 mil Você só vai Ô mãe Pra puta que eu parei No supermercado morro azul eu sei que tem Tem qualidade, tem preço baixo No supermercado morro azul eu sei que tem Tem alegria, tem cerveja No morro azul todo mundo sabe Eu estacionamento pro seu carro O morro azul todo mundo sabe É o melhor supermercado de Mococa Olha pessoal Vocês estão insistindo Carlos Augusto Desculpe Eu vou a pedido do professor Do doutor Carlos Augusto Presidente das organizações de Tuca Eu vou tocar mais uma música então E eu queria tocar a música da Se vocês me permitem Gostaria de tocar a música da Alice Nunca vi fazer tanta exigência Ô Cris Todo mês Todo mês cê me pede um aumento Ai meu Deus que saudades da Alice Aquela assim é que era secretária Você não sabe o que é um pendrive Pensa que jet é um tipo de game Ai meu Deus que saudades da Alice Aquela assim é que era secretária A Alice ficava até tarde ao meu lado E se aborrecia sem ter o que fazer E quando o cliente chato ligava Dizia tem de chefinho E se há de fazer Alice Alice é que era qualificada Alice tomava qualve é parada Alice é que era qualificada Alice tomava qualve é parada Nunca vi fazer tanta exigência Todo mês cê me pede um aumento Cris, pelo amor de Deus Ai meu Deus que saudades da Alice Aquela assim é que era secretária Você não sabe o que é um pendrive Pensa que jet é um tipo de game Ai meu Deus que saudades da Alice Aquela assim é que era secretária Alice ficava até tarde ao meu lado E se aborrecia sem ter o que fazer E quando o cliente chato ligava Dizia tem de chefinho Que se há de fazer Todo mundo Alice é que era qualificada Alice topava qualve é parada Alice é que era qualificada Alice topava qualve é parada Mais uma vez, pra terminar Alice é que era qualificada Alice topava qualve é parada Obrigado No supermercado Morro Azul eu sei que tem Tem qualidade, tem preço baixo No supermercado Morro Azul eu sei que tem Tem alegria, comodidade No Morro Azul sempre tem lugar No estacionamento pro seu carro O Morro Azul todo mundo sabe É o melhor supermercado de motota Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de novo Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de novo Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de novo Chega agora, hein? No supermercado No supermercado Tem Sempre tem No supermercado Morro Azul eu sei que tem Tem qualidade, comodidade Tem No Morro Azul sempre tem lugar No estacionamento pro seu carro O Morro Azul todo mundo sabe É o melhor supermercado de motota Chega 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 Obrigado.